Fui? O nego só jogava capoeira Pra saudar seus ancestrais Filho de Ogum nasceu na cachoeira Batizado em alto mar No batente de segunda a segunda-feira O nego só não queria brigar Mas os cabra pegaram facão, estilete, navalho, um porrete de couro Nego injuriado encarnou o besouro Incultou o pavio, precisou de três socos e um rabo de arraia O quinto elemento correu pela praia mancando Ninguém nunca mais viu Mas os cabra pegaram facão, estilete, navalho, um porrete de couro Nego injuriado encarnou o besouro Incultou o pavio, precisou de três socos e um rabo de arraia O quinto elemento correu pela praia mancando Ninguém nunca mais viu Ninguém nunca mais viu Vieram cinco pra pegar o nego É isso aí rapaziada, valeu Rolou? Que dia que é hoje? Hoje é 23 de dezembro, tiozão 2018 2018 Onde é que nós tá? Tchau Tchau